A CIDADE NO BRASIL um - a CIDADE NO BRASIL BROADO E A CIDADE NO BRASIL They love this world is the man So do I speak Don't fall off Sabe'm doing this You're fine and calm You're straight And to read You left alone And then you left this thing Agora Now that I walk That's a picture of you Agora Don't be in legs later In the recess A Máquina A Máquina O que é que é que é isso?